Ae família, essa daqui é nova e me seguindo com meu maninho Henrique Aminubit Começa aí Henrique Amão Meu Deus, tô nesse mundão vários zombando de mim Tão achando que me derrubar vai ser tão fácil assim Mas já vou falando que minha caminhada eu vou persistir Mas já vou falando que na minha caminhada eu vou persistir E realizar meu sonho de ser um MC Meu Deus, tô passando aqui pra deixar minha gratidão Nessa simples letra, mas é de coração Nessa simples letra, mas é de coração E Guinho tá na voz pra passar a visão pros menorzinho da quebrada Que o crime é ilusão, pros menorzinho da quebrada Que o crime é ilusão Já vou mandando um salve pra todos meus irmãos Já vou mandando um salve pra todos meus irmãos E na minha caminhada eu sigo firmão Na minha caminhada eu sigo firmão Então é isso, forte abraço amigo Então é isso, forte abraço amigo Então é isso, forte abraço amigo Então é isso, forte abraço amigo